Ota violinha boa, vamos fazer um leilão desses cantores de rádio afamados? Ah, vambora! Então vá! Como o leilão tá na moda pra fazer liquidação Este é dos cantores de rádio que tem a fama de bão Vamos rifar o primeiro! Vambora! O primeiro é o Silvio Carda, o cantor da voz morena Com o lance de dois mirréis pra ir embora pra Viena Até Aracide Armeida com a Carme Barbosa junto Ofreceram dez custão, dizendo que era muito Tá valendo! Tá! O senhor Francisco Arde, por ser muito afamado Chegou a mil e duzentos, mas foi meio arrebocado Esse saranjo do inferno, por ser do outro planeta Deixe então pode levar, o Gilberto de Corjeta Ô gente marvada! Agora o Caio Gaiardo, aproveitem esta vez Quem quiser dar quatrocento, leva ele e o Mário Rei Tá me orando! Verdade! Pois a de Sinha Batista, não posso deixar de banda Tá valendo o trezentão, junto com a Aurora Miranda É pra nós! É pra nós! Por duzentos nós tapeca, também seu Orlando sirva Com direito a escolher, outra prenda que lhe sirva Ô, opa! A dona Carne Miranda, que tá lá pro estrangeiro É cincão pra quem quiser, pra ficar só com o cheiro Ficou em dez e duzento, o total deste leilhão Quem quiser ficar com o resto, paga mais só do ventão Fala aqui, ô! É! O resto que não falemos, já tá tudo ensacado Quem quiser levar de pale, pode arrematar fiado